Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Jangan tinggi-tinggi, disemex, amor. Jangan tinggi, 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 disemex, amor. Euer Boa noite. 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 Boaownik. Boa noite. Nesse. 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 Vai. Fica. Vai. Mãe. Vai. Vai. Nesse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 17, 15 Ok Last one 17 Ok, game We're playing We're playing The game We're playing We're playing We're playing A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.